Tudo bem? Aqui é o professor Wagner Tufano e neste vídeo nós vamos falar os passos necessários para a criação de questões de múltipla escolha no ambiente imundo, dentro do banco de questões, para no segundo vídeo comentar como que a gente pode fazer para elaborar um questionário, ou seja, uma prova eletrônica aqui neste mesmo ambiente. Eu já estou dentro do meu curso, escolhi um curso aqui que eu tenho, e neste curso nós vamos criar uma questão aqui de múltipla escolha. Para tanto, eu entro aqui no banco de questões e na tela do banco de questões, eu já tenho várias questões aqui cadastradas neste curso, eu vou clicar em criar uma nova questão. O mundo irá me mostrar as várias opções de questões que a gente tem, eu escolho a mais utilizada que é a questão de múltipla escolha e vou em adicionar. Aí ele vai pedir o nome da questão, o nome da questão é uma informação assim para nós professores, para a gente identificar mais facilmente a questão. Então, eu vou colocar aqui questão treino 1, e para simplificar, aqui o texto da questão, que seria todo o texto que irá compor a questão, eu vou fazer uma coisa bem simples, Pedro Álvares Cabral foi, dois pontos. Então, esse é um texto, mas aqui a gente poderia colocar todo e qualquer texto da questão, inclusive formatar, inserindo imagens, vídeos ou até áudios também. Posso colocar um feedback geral, que seria um retorno geral para os alunos, independente se eles acertarem ou não a questão. Então, eu vou colocar aqui, é um grande nome da história brasileira. Então, só título de exemplo. E aí, eu vou manter ou misturar as opções. Aqui, por opções a gente entende alternativas, ou seja, cada vez que a gente abrir essa questão, ele vai embaralhar as alternativas. E vou numerar pelas letras do alfabeto, com letras minúsculas. Bom, aqui nas opções, a gente vai colocar as várias opções, ou seja, as várias alternativas da questão. Como ele vai misturar, eu tenho por padrão, sempre na opção 1, colocar a alternativa correta. Então, foi o descobridor do Brasil. Bom, para indicar que esta aqui é a alternativa correta, em nota, eu coloco 100%. Poderia fazer uma alternativa meio certa, mas aqui acho que é pouco utilizado, vou colocar 100%. E o feedback, coloco parabéns, você acertou. Acertou. Bom, agora nas outras opções, nós vamos colocar as opções que seriam incorretas. Então, opção 2 foi proclamador da independência. Vou deixar nota nenhuma. Alternativa errada. E você pode completar com outros textos, com uma explicação de por que ela está errada. O preenchimento do feedback é algo muito importante no ensino online. Opção 3. Proclamador da República. Alternativa errada. E vou usar só 4, tá? Então, foi, sei lá, o descobridor da pólvora. Tem voga a pólvora essa semana, né? Também, alternativa errada. Poderia continuar usando mais outras opções. Aqui só estou usando a opção ABCD, né? São 4 opções, poder usar E. E se eu quisesse, poderia escolher espaço em branco para mais outras escolhas, né? Se eu quisesse fazer F, G, H e assim por diante. Tá ok? Bom, em feedback combinado, eu poderia dar um outro feedback, um complemento para as respostas corretas, né? Sua resposta está correta. Continue estudando sempre, né? E se ela estiver errada, sua resposta está parcialmente, não. Parcialmente não vou usar. Vou apagar isso aqui, porque eu não tenho parcialmente correta ou é certo ou é errado. E se ela estiver incorreta, estude mais, né? Não está nada muito pedagógico, mas tudo bem, né? Não vou utilizar múltiplas tentativas, né? E eu posso salvar as mudanças. Então, de uma maneira bem simples, a gente criou aqui uma questão de múltipla escolha e que, uma vez criada, ela vai compor o nosso banco de questões, que seria um repositório de questões que a gente pode criar em uma fase anterior à criação da prova. Se eu vier aqui, ó, questão treino 1, clicar aqui em editar, eu vou vir aqui, ó, as opções para editar, para alterar essa questão, duplicar, se eu quiser duplicar, e eu posso pré-visualizar. Como que vai ser o pré-visualizar? Mais ou menos como o aluno teria essa questão dentro da sua prova, né? Então, ó lá, Pedro Alves Cabral foi, escolheu uma opção, ele coloca por padrão, e as alternativas aqui, A, B, C, D, né? Se eu colocar aqui uma errada, né? Enviar e finalizar, ele vai dizer que a alternativa está errada, vai dar o feedback completo, né? Vai dar o feedback geral, né? E ainda ele dá qual seria a alternativa correta, ok? No próximo vídeo, nós vamos utilizar o banco de questões criado para criar um questionário de múltipla escolha. Este foi o professor Wagner Tufano, no primeiro vídeo do treinamento de Moodle. Um abraço a todos e até mais!